Que aí, já ouviu? É o DJ Cinho! Não vai cair no esquecimento Espero que quando chegar nessa mensiva Esteja mano firme, forte e bem de vida Eu sei que só família e os manos estão chegando Sei que logo tu tá aqui por nós Pedimos pra que Deus conceda a liberdade Na luta do dia a dia e atrás das grades Eu sei que nós só vem, estamos com saudade Logo, logo tu vai sair daí Tristeza parte aqui dentro do coração Saber que você tá dentro dessa prisão Mas logo, logo sei que você vem embora E vai chegar a sua hora Mano! Lembrei aqui quando nós era molecadinha Brincava lá na rua e todas as placinhas Faciava na cita com você, meu mano Logo vai tá aqui por nós Fica tranquilo quando Canta na tal pra esperar da liberdade Quero te ver sorrindo na comunidade Sei que você não pode é desanimar Jamais desanimar E logo, logo vai cantar a sua hora Sei que quando cantar essa tal liberdade Do outro lado da muralha e atrás das grades É só felicidade, é festa na favela E a quebrada te espera Mano! Lembrei aqui quando nós era molecadinha Brincava lá na rua e todas as placinhas Vaciava na cita com você, meu mano Logo vai tá aqui por nós Tá tranquilo quando Canta na tal pra esperar da liberdade Quero te ver sorrindo na comunidade Sei que você não pode é desanimar E logo, logo vai cantar a sua hora Vou terminar por aqui, mano, essa mensiva Deixando um forte abraço em toda a família E sábado e domingo uma boa visita E eu termino por aqui Que cante a liberdade Dos manos atrás das grades Lome no sofrimento No louva e no esquecimento Que cante a liberdade Dos manos atrás das grades Mano do sofrimento Não vai cair no esquecimento Tristeza bate aqui dentro do coração E aí Anderson Sá Tá lançando só bomba atômica, hein? Caralho! Tá destruindo a nação inteira, hein?